Pessoal, vamos falar sobre o decreto do Bolsonaro e outras ações que estão rolando para tentar colocar ali o sininho no gato, como eu falei outro dia, tentar conter o judiciário dentro dos limites dele. Essas notícias foram sugeridas, as duas notícias foram sugeridas pelo impressora do Paulo Guedes e pelo Basquegrã, o discípulo libertário. Espero que eu tenha falado certo. Obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Já sabe, se gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aí no canal. Bom, foi muito falado isso ontem. O Bolsonaro estava reclamando dos governadores e prefeitos que editaram medidas de isolamento social e coisa e tal. E no final das contas, ele falou que está pensando em editar um decreto com o texto exato do artigo 5º da Constituição. E quer saber se o STF não poderia se opor a esse decreto porque o decreto vai ter o texto exato do artigo 5º da Constituição e coisa e tal. Vamos entender exatamente o que ele está querendo dizer. A Constituição brasileira, essa cambada de rabisco que tem aqui que não faz sentido nenhum, ela começa com os quatro primeiros artigos falando de alguns princípios fundamentais, umas diretrizes qualquer. E logo o artigo 5º é o artigo que tem os direitos individuais principais. Então ele tem aqui uma série de direitos que em tese limita o poder do Estado sobre o cidadão. Essa é, em tese, o principal objetivo de uma Constituição. É dizer o limite do Estado, até onde ele pode ir antes de invadir a liberdade dos cidadãos. Então, ele fala um monte de coisa. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Então tem um monte de coisa aqui. É garantido o direito de propriedade privada. É garantido o direito de herança. Tem um monte de coisa aqui nessa lista, bem grande. Mas como eu expliquei pra vocês, justpositivismo é lixo. Isso aqui não serve pra nada. Basta o pessoal ter uma interpretação diferente e pronto. Então, logo em seguida, muito espertamente, o que eles fizeram? Eles colocaram no artigo 6º e 7º, na verdade nesse capítulo 2 todo aqui vai do 6º até o 8º, 9º, até o 11º, vem os chamados direitos de segunda e terceira geração. Que são aqueles direitos à educação, à saúde, alimentação, ao trabalho. Que, como eu já expliquei em outros vídeos, em última análise, acabam anulando liberdades individuais. Porque, como eles colocam como isso aqui tivesse o mesmo peso que o direito individual, não deveria ser. O direito individual é o limite do Estado, até onde o Estado deveria ir. Mas aí o que acontece? É o que aconteceu justamente nesse caso da pandemia, em que o STF falou, Não, mas olha só, mas o direito à saúde sobrepõe o seu direito individual à liberdade. Então, você tem que ficar preso. Então, no final das contas, essa jogadinha de você botar um outro direito, uma outra coisa chamada direito, de novo, como eu já expliquei, direito só existe direito natural e individual, erga homines negativo. Esse monte de rabisco que está escrito aqui não quer dizer absolutamente nada, patavinas. Porque, se um dia você tiver algum direito que foi escrito por um político, meu amigo, é só o político escrever diferente e acabou. É só o juiz entender diferente, é só o juiz pegar uma outra coisa. E foi o que o político fez aqui. O político espertamente, para não dizer assim, estou tirando o seu direito, o que ele fez? Ele botou, olha só, não, agora você tem um direito à educação, saúde, alimentação e trabalho. Ah, e para eu fazer esses outros direitos que você tem direito, eu tenho que tirar o seu direito individual. Você tem que pagar mais imposto, você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, vai ter que ficar preso em casa. Reparou a jogadinha deles? É político, o cara não quer perder o voto. Então, ele não vai dizer que você não tem direito à liberdade. Tem. Ah, mas o seu direito à saúde, que é uma coisa que não faz sentido nenhum, sobrepõe ao direito individual seu, então o governo pode avançar sobre as liberdades individuais. Então, essa jogadinha é muito triste que é feita. Então, não vai adiantar nada Bolsonaro fazer um decreto com o artigo 5º, porque o STF, como entendeu já antes, que não, isso daí, ok, mas as medidas dos governadores e prefeitos continuam válidas porque o direito à saúde sobrepõe o direito a não sei o que lá, a qualquer liberdade individual. E no final você acaba com um governo sem nenhum limite. Ou seja, todo o objetivo de se ter um Estado Democrático de Direito, a ideia original de se ter uma Constituição, era para limitar o governo, limitar o quanto um Estado pode avançar sobre os direitos do cidadão. Ele pode ir até aqui, daqui pra frente não pode mais. E é o que eu falo, isso é impossível na prática, porque não interessa, se está escrito num papelzinho pelo próprio Estado, o Estado vai ali e muda o entendimento dele, pronto, acrescenta uma coisa, tira uma coisa, e acabou. Deixa de ter limite. É o que a gente está vendo. Ele está ameaçando, falando que não, que vai proibir restrições em governadores e prefeitos, e que isso terá que ser cumprido, porque é a lei da Constituição. De novo, como eu expliquei, não é bem assim. Certamente o STF vai fazer esse entendimento com o direito à saúde, isso é bravata, não vai resolver nada. E além do que, como muita gente apontou, caramba, foi ele mesmo que assinou a lei que permitia isolamento social e esse tipo de coisa. Verdade seja dita, se você olhar nessa lei aqui, de fato, ele coloca que essa aqui foi a lei que ele editou em fevereiro de 2020 com as medidas para o enfrentamento do coronavírus. Logo no início de 2020, 6 de fevereiro, foi aprovado pelo Congresso, coisa e tal. E aqui no artigo 3º, para enfrentamento de emergência de saúde, coisa e tal, as autoridades poderão adotar, no âmbito das suas competências, as seguintes medidas, isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória, entre outras coisas, vacinação, e tem um monte de outras barbaridades aqui. Agora, verdade seja dita, se você chegar mais embaixo aqui, as medidas previstas nesse artigo poderão ser adotadas pelo Ministério da Saúde. No caso das hipóteses dos incisos 1, 2 e 3A e 5 e 6 do caput desse artigo, então, inclui o isolamento, quarentena, vacinação, máscara, etc. pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde. Ou seja, de acordo com essa lei, o Ministério da Saúde precisaria autorizar a execução de uma quarentena, de qualquer quarentena, de qualquer isolamento social, qualquer lockdown. O que aconteceu nesse caso, foi, vocês já sabem essa história, o STF entendeu que não, que os gestores locais de saúde não precisariam dessa autorização do Ministério da Saúde, eles poderiam aplicar essas medidas todas, desde que fosse na sua competência e coisa e tal. Então, no final das contas, esse tipo de medida, como eu falei, embora ele tenha colocado o decreto, ele manteve com ele o controle sobre esse decreto, e todos nós sabemos que ele não autorizaria esse tipo de lockdown. Ele não autorizou lockdown em lugar nenhum, não fechou, ele está brigando para não ter lockdown. O que aconteceu aqui foi justamente que aquela determinação do STF fez, permitiu que governadores e prefeitos fizessem isso. Então, de novo, esse negócio de decreto é bonitinho, ele está falando, está querendo dar um anúncio para o público dele, aliás, ele nem falou se ia fazer esse decreto ou não, mas ele está dando aí a resposta ao público dele, dizendo que não, que não sei o que lá, mas na prática não vai mudar nada, ou seja, vai dizer que vai proibir restrição e coisa e tal. Infelizmente, se ele vier assinar esse decreto, acho muito pouco provável, a menos que esse decreto seja realmente ele comprando briga com o STF, falando, vou editar um decreto aqui com a lei da Constituição e quando o STF bloquear esse decreto, eu vou acusar ele de estar sendo contra a Constituição. É uma possibilidade que ele esteja fazendo essa jogada. Vamos ver como é que isso vai se encaminhar aí. Na prática, não deve mudar nada, mas pelo menos ele está fazendo alguma coisa. diferente do da CCJ, quer dizer, está fazendo alguma coisa. Se ele fizer esse decreto, ele vai estar fazendo alguma coisa, porque até que ele não fez nada não, só falou, né? Porque na Câmara, o pessoal esquece, de lá não vai vir nada não. Lembra que eu falei pra vocês que no início da semana, devido àqueles mega protestos e coisa e tal, a Câmara começou com um monte de medidas pra limitar o STF, responsabilizar o STF por invasão de competência, e usurpação de competência. E aí, mais pra frente, isso tudo morreu e ficou só um caso que ia ser votado na CCJ ontem, de crime de responsabilidade pro ministro do STF se usurpar em competência. E, adivinha, nem isso passou. Perdeu por um voto, teve um monte de ministro do Centrão, um monte de deputado do Centrão votando contra e não sei o que lá, porque, meu amigo, é aquilo que eu falei pra vocês, tem um monte de gente ali no Congresso com o rabo preso com o STF. O nego não vai querer dar mole. O PP, por exemplo, que é o partido do Centrão, em tese apoia o governo, votou em massa contra isso. Não quer dar mole, meu amigo. Eles sabem que tem todo mundo rabo preso ali, não vão fazer nada. É o mesmo motivo pelo qual deixaram passar aquele absurdo do Daniel Silveira. É uma tristeza, mas é um fato. Se você pegar o número de deputados ali que não tem um rabo preso lá em Brasília, é mínimo. Negócio de apoio, não apoio, ok, mas na prática, meu amigo, ali é um grupão roubando a população brasileira. E eu incluo todo mundo, tá? O governo como um todo, o STF incluído. Esse negócio de, quando você pega alguém por corrupção, é porque o cara desagradou alguma corrente política e foi lá e fez alguma coisa. O objetivo do governo todo é corrupção. Não tem essa. Não tem diferença. Então é isso daí. Não teve grandes coisas. Eu acho que esse decreto do Bolsonaro, se ele vier a fazer, e se for mesmo uma coisa para peitar o STF? Bom, bacana. Vamos ver. É uma coisa interessante de ver isso daí. Mas o que ele poderia fazer depois disso? Ele vai fazer o decreto, o STF vai falar, não, beleza, mas olha só, o direito à saúde sobrepõe o direito individual, então continua tudo igual. Não muda nada. E aí? O que ele vai fazer com isso? Vai fazer o quê? Vai fazer um golpe? O que ele pode fazer com isso daí? Enfim, não vejo muito o que saia de positivo dessa história. O decreto do Bolsonaro realmente faz sentido, mas como eu disse, a questão toda é que achar que a Constituição brasileira é uma Constituição libertária, que garante direitos individuais, não garante. A verdade é essa. A Constituição brasileira é uma empulhação socialista. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like, e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ANCAP.SU Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.